Eu lembro esse dia que o parceiro meu levou uma I8, tá ligado, pro clipe. Ele queria comprar esse carro de qualquer jeito, mano. Tá ligado? E o cara, não, você é louco, esse carro é meu, tá doido? Não vou vender, não. Ele, não, mano, você vai vender esse carro. E o cara, a porta vai vir pra cima. Aí eu entrei no carro com ele. Vixe, mano, olha quem tá ligando, parça, do nada. Atende, atende. Dom Juan. Fala. Do nada, Dom Juan. Caralho, foi o mais que a gente... Tamo no meio do podcast, irmão. Dá um salve. Fala, tu. Olá, mano, daqui a pouco a gente tá colando aí. Acabou o podcast, eu vou pra aí. Mano, o Uau é brabo. O Uau é monstro. Ele cola demais. Suave, cara. É nóis, Dom Juan. Tranquilo. É nóis, irmão. Cola aqui também, na próxima. Tá ligado. É nóis, irmão. Tamo junto. Até mais. Já te dou um salve aí. Pé. É nóis. Falou. Pergunta pro Cauê se ele tava namorando mesmo com a menina do clipe lá, que eles fizeram amor. Boa! Boa! Valeu! Valeu! Ele dá uma puta. Olha só, chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que tá assistindo a gente. Perguntou, Cauê, é verdade que você tava namorando a menina do clipe? Mano, o Dom Juan estourou, né? Você valeu. Já foi, irmão. Mano, a fita é o seguinte. Não, parça. Não tá muito firme. Não, não, não. Não rolou, não. O bagulho é que nós tínhamos feito uma parada, tipo, pra parecer real. Que nós tínhamos ficado. Pra dar um buzz, né? Exatamente. Tá ligado? É, filha. Marquete. Aquela marquetada. Eu não gosto de mexer com o sentimento do público, assim, dessa forma. Mas pensou que poderia dar certo, né? Pra galera ficar na dúvida. Ficou, não ficou. Ficou, não ficou. É exatamente isso, mano. E, tipo, saíam as fotos, nossa, tá ligado? Nossa, eu vi esse bagulho e falei, meu Deus, parça. O pessoal vai achar muito que nós tá junto pra caralho ainda, tá ligado? O Dom Juan achou. Entendeu? Mano, por que que ele lembrou disso, tá ligado? Porque ele quis dar um corte pra nós. É isso. Obrigada. Valeu, Dom Juan. Obrigada. Obrigada, Dom Juan. Te amo, irmão. Tamo junto. E o que ele tava falando, toda noite aparece uma coisa pra fazer. É isso. Minha vida é isso, irmão. É muito isso, tá ligado? Vocês fazem, tipo, vocês se reúnem pra fazer improviso, pra ver se sai alguma música? É isso? Não, é que, tipo... Mano, o jeito que nós faz música, eu acho que é um pouquinho diferente do, tipo, sertanejo, essas paradas, tá ligado? Tipo, rap e funk. É mais nós colar no estúdio, ouvir um beat e escrever na hora, tá ligado? Nem improviso. Porque nós vivem isso, tá ligado? Nós vivem assim. Nós faz assim, nós faz acontecer dessa forma, tá ligado? Nós colamos no estúdio, ou nesse caso, nós levamos o estúdio pra casa. Chamam o DJ e tal. Chamam o DJ que produz e, mano, marcha, tá ligado? E é isso. Da hora. E vem na hora. Às vezes sai um bagulho muito a mais, tá ligado? Às vezes sai uma parada que nós não gostamos tanto, mas depois cola de novo pra poder refazer, tá ligado? E assim vai acontecendo, mano. Tudo vocês guardam. Exatamente, tá ligado? E vai dar vibe também do dia que nós tiver também, tá ligado? Que nem hoje é, mano, suave, colar, não tem nada pra fazer. Deixa fluir, tá ligado? E vamos ver que vai dar. Da hora demais. Cauê e Dom Rô aí, ó. E em breve. Isso é louco.